Galera, estou aqui, ó Os jacaréticos são nos Alacanes Vou mostrar pra você aqui Olha o tamanho do jacaré O papo amarelo ainda mais Olha só Vem pra cá, vem mostrando aqui o jacaré O tamanho do jacaré Olha o tamanho desse jacaré Olha Olha A pata do bicho Mostra aqui Olha 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 A pele sentando A nossa boa Essa Olha 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 Obrigado.